Olá, amigos e amigas! Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Amapá mostra a escuridão das privatizações de Bolsonaro. Após cinco dias de apagão no Amapá, energia começa a voltar em bairros de Macapá e Santana. A energia no Amapá é privatizada e a Companhia de Eletricidade do Amapá, Sera, anunciou que vai ter rodízio de energia para atender os habitantes. Bolsonaro vai privatizar a Eletrobras e quem sabe vamos ter em todo o Brasil o apagão de Amapá. E quem sabe voltar aos apagões de FHC em 2001, inclusive com racionamento de energia. FHC privatizou a maior mineradora de ferro do mundo, a Vale do Rio Doce. Doou a nossa empresa por 3,3 bi de reais, quando só de ouro tinha quatro vezes mais este valor. E como se não bastasse, ganhamos dois dos maiores acidentes ambientais, Mariana e Brumadinho. Os acidentes ambientais em Mariana faz cinco anos, junto ao de Brumadinho em Minas Gerais, envolvendo a Vale. Os maiores do Brasil, quiçá no mundo, que inclusive superam as 182 mortes em Beirute com a explosão no Porto. São 19 mortes em Mariana e 270 em Brumadinho. Ninguém foi preso, as famílias das vítimas aguardam reparações, rios estão mortos e o pior ameaça de novos acidentes. Na Petrobras, nos governos do PT, reclamavam do gasolina e diesel mais caro no mundo. E agora os aumentos são semanais. Petrobras aumenta em outubro de 2020 o preço do botijão de gás de cozinha em 5%. Gás encarnado em novembro de 2020 dispara e sofre reajuste de 33% pela Petrobras. Calma, isso é só o começo. Bolsonaro vendeu a BR-distribuidora que distribui o gás e agora vai privatizar metade das refinarias da Petrobras, as que refinam gasolina, diesel e o gás, etc. E para isso já tem o aval do STF sem passar pelo Congresso Nacional. Nada aconteceu com o FHC e seus apagões, a doação da Vale, os acidentes ambientais, etc. E nada vai acontecer em relação às privatizações de Bolsonaro. Imagine! Ele tem apoio até do STF. Eles privatizam os lucros e estatizam o prejuízo. É um consumidor quem sofre com os apagões, paga a gasolina, o diesel e o gás mais caro, sofre na pele os acidentes ambientais. Em tempo, eleições municipais. Recomendo o voto no Rio, na prefeita Benedita da Silva e no vereador Lidbeck Farias. Em São Paulo, em Guilherme Boulos, do PSOL. Manuela Dávila, do PC do Bem, em Porto Alegre. Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.